E aí, meu povo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que truques do TikTok pra fazer o teste que se realmente dá certo. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês alguns truques do TikTok e depois eu vou tentar fazer esses truques pra ver se realmente funciona. Eu espero de coração que dê certo, né? Mas se não der, eu espero que vocês deem muita risada porque provavelmente nem tudo vai dar certo. Eu acho que não. Tô aqui com esse penteadinho hoje bem de menininha, ó. Coloquei uma presilinha aqui, um penteado bem diferente. E vamos lá começar esses truques do TikTok pra ver se vai dar certo. Eu tô muito ansiosa. Eu vou estar olhando aqui pra tela do celular, mas os truques vão aparecer todos pra vocês aqui do lado, tá? E vamos pro primeiro truque. Espero que dê certo. Eu vou testar. Ó, vamos ver. O que que essa mulher vai fazer, gente? Passou o lápis. Vai trazendo o lápis pra dentro da boca. Passa o batom nude, um gloss e ficou com o bocão. Gente, será que isso vai dar certo? Vamos ver. Eu vou testar. Vou pegar aqui, ó, o lápis que eu tenho. O único lápis mais parecido, assim, com o contorno da minha boca é esse daqui, ó. Eu não tenho, gente. Os outros que eu tenho... Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Os outros que eu tenho é esse aqui, que é pra linha d'água do olho, né? E preto. Preto não dá. Então eu vou testar com esse daqui mesmo. Esse daqui é tipo um dourado, mais fechado, mas vai ser com ele mesmo. Vamos ver se vai dar certo, ó. Pelo que eu vi lá, ela passa... Passa... Bem assim, gente, aos contorninhos da boca, né? Ó. E depois ela vai trazendo, né, gente? Esse contorno, assim, que ela fez, ela vai trazendo um pouquinho... Mais pra dentro da boca. Agora, ela passa o batom nude. O batom nude eu tenho, tá? O nude que eu tenho é esse daqui. Ela passa o batom nude. Passa o batom nude. E depois vem com o gloss, gente. Tem que esperar esse batom que secar, né? Nem sei se esse batom aqui seca. Nem sei se ele é mágico, assim, que seca. Vou passar esse nude aqui, porque ele seca mais rápido da Ruby Rose, por cima desse outro nude, porque eu acho que esse outro aqui demora a secar. Eu acho que esse truque não vai dar muito certo, porque o lápis que eu tenho não é de contorno de boca, gente. Esse lápis aqui eu acho que é de olho. Mas é isso que vale a tentativa. Passei. Agora eu vou passar o gloss, né? Acho que não vai dar certo, mas... E aí, gente? O que vocês acharam? Eu achei que tem uma diferençazinha, assim. Não foi com aquele bocão, tipo Angelina de Uli, não, mas... Ó. Deu uma diferençazinha, né? Ficou bocão, bocão não, mas... Eu acho que funciona assim. Se o meu lápis fosse um lápis de boca, seria melhor ainda, mas... Aprovado esse teste. Agora vamos pro segundo teste. Eu já vou ficar aqui desse jeito com essa bocone aqui pra assistir o segundo teste. Passou uma sombra no olho. Chocada. Será que isso vai funcionar, gente? Gente, se isso funcionar pra mim vai ser maravilhoso, porque eu sou péssima em delineado. Quem me conhece aí sabe, gente. Eu pino pra fazer delineado. Eu nunca acerto. Gente, que truque maravilhoso. Nossa, vamos testar. Já tô com a minha sombrinha aqui, ó. Vou usar essa aqui que é bem pigmentada aqui da Ludurano. Aqui, ó. Vou usar essa aqui. Que tem que ser bem pretona, né? Igual ela fez ali, ó. Vou ligar aqui, ó. Tá vendo como é que ela é pigmentada, ó? Nossa, ela é muito pigmentada. Vou passar. Aí ela vem. Vou precisar do espelhinho, né, gente? Porque senão eu não vou enxergar nada. Aí ela passa, né, assim, né? E vem até aqui, né? Se eu não me engano é isso. Se eu tenho tudo errado, sai aqui do cordeiro. Passa assim. Aí ela sobe, né, um pouquinho, né? Faz uma borrocada aqui no olho e depois vem arrumando, ó. A borrocada tá feita. Ela faz uma borrocada aqui no olho e depois vem limpando com cotonetes. Se eu entendi, foi isso, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou vir limpando com cotonete. Vou colocar um pouquinho aqui de demaquilante no cotonete, ó. E vou vir limpando, né? Eu acho que eu passei muito demaquilante. Sabia que esses negocinhos dão certo comigo? Ela vem aqui. Limpa, ok, né? Tá muito molhado. Nossa, agora é a hora de... Eu acho que eu passei muito demaquilante, gente. Gente, eu tô chocada que esse trem tá dando errado. Eu acho que eu passei muito demaquilante, ó. Mas enfim, ó. Vamos dar a limpadinha aqui direitinho. Tira o excesso do demaquilante que eu passei. Gente, tá funcionando assim. Não tá aquela coisa que se diga, nossa, que perfeição não. Mas, ó. Gente, funcionou, queridos. Gente, eu tô chocada. Não é que funciona mesmo? Olha! Gente, funcionou, gente. Nossa, ficou ótimo. Agora eu vou fazer no outro olho, né? Porque como é que eu vou continuar gravando o vídeo só com o olho de delineado? Não dá, né? Vou boticar. Vocês poderem ver a técnica, o truque do delineado sem precisar de sofrer, ó. Você limpa em cima do olho. Aí chega aqui, você faz assim. Aí chega aqui embaixo, ó. Você puxa o gatinho. Nossa Senhora! Gente do céu, que cagado que eu tô fazendo. Acho que esse lado ficou no aqui. Olha a diferença desse lado pra esse lado. Sangue do cordeiro, gente. É, o lado de cá não ficou aquela coisa que se diga, nossa Senhora, que lindo. Não, mas tudo bem, né? O lado de cá não ficou igualzinho, não. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Tô com um delineadinho aqui. Tá aprovado esse teste, gente. Mas depois que vocês tem ainda mais. Porque também se estranha, também tem que treinar, né? Na primeira tentativa a gente vai conseguir. Vamos pro próximo truque. Fazendo sardas. Sardas fake. Gente do céu! Sardas fake. Será que vai dar certo? Nossa, vamos tentar. Esse vai dar certo, né? É possível, né? Vou usar esse pincel aqui. Vou dar uma molhadinha aqui no pincel. Agora eu vou vir aqui nessa paletinha aqui da Ruby Rose, ó. E vou pegar um tom bem escurinho de marrom, né? Porque eu já sou morena, então tem que ser um tom mais escuro, ó. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Vou molhar. Aí agora o que que ela faz? Ela vem das espirradas assim. Não sei se isso vai dar certo não, gente. Mas vamos tentar. Ela vem e fica fazendo assim com o pincel, ó. Gente, o trem não tá dando, não. Gente, não tá dando, não. Não tá dando, não, gente! Será que eu tenho que usar o mais pigmentado? Eu vou usar o preto, porque eu sou dessas, né? Vou usar o preto, porque eu acho que não deu certo, ó. Vou usar o da Lulurana mesmo, que eu usei no olho, ó. Vamos tentar. Gente, tá saindo tudo no meu dedo. Como é que faz isso, meu pai? Eu não tô seguindo, não! Não sujou o meu dedo! Como é que faz isso, hein, gente? Ai, eu vou fazer de outra forma, que eu vi também. Vou pegar um pouco nesse pincel aqui, ó. Ó, tá vendo que deu os pozinhos? Ó, tá vendo? Aí eu vou pegar e vou derramar no meu rosto. Gente, o que que é isso? Parece que eu joguei bó de café no meu rosto. Lascar, né? Porque, nossa! Gente, péssimo! Péssimo! Não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, gente. Tá saindo tudo errado. Mas, enfim, gente, tô com as minhas sardas aqui super naturais, como vocês podem ver. Ela vem com a esponjinha dando batidinhas pra ficar amenizada. Então, vamos dar uma batidinha. Pra dar uma amenizadinha na sardinha fake. Gente, péssimo! Péssimo! Olha aqui! Minha pele tá toda manchada. Meu pai, Celeste! Não, e a menina ficou tão bonitinha. Gente, não. Essa eu desaprovo, porque eu não soube fazer. Esse trem de vir cá espirrando o pincel na cara não sai nada. Sai tudo no meu dedo. Mas esse eu não aprovei. Fica até bonitinho e quem sabe fazer também. Talvez é porque eu não sei, né? Porque eu não sei fazer nada de truque. O que ficou mais ou menos até agora foi dar a boca, porque o resto, sangue de Jesus, tem poder. Nossa, vamos pro próximo, que é esse. Esse nananana não. Próximo truque. Pego o garfo. Ah, é contorno. Passo o contorno e no meio vem com o corretivo. Gente, não é possível que esse não vai dar certo, né? Nossa, fica top. Nossa, não é possível que esse vai dar certo. Agora eu vou pegar o garfo que eu não trouxe. Tô aqui com o meu garfinho e se esse não funcionar, sinceramente, eu desisto da vida. Porque, nossa senhora, tá osso hoje, viu, gente? O garfo nem encaixa no meu nariz. Como é que eu vou fazer isso? Peguei o pincel mais fininho aqui, que dá pra aplicar, ó. Vou passar o contorno primeiro. Vou deixar ele bem rente aqui, né, gente? É assim, né, gente? Assim, né? Ó, vou passar aqui o contorno nesse primeiro vão aqui do garfo. Um outro vão do garfo também, ó. Gente, eu nem sei se tá no rumo certo, gente. Jesus amado. Será que foi? Não vou nem olhar agora, não. E agora eu vou vir com o corretivo. Eu vou lá panaco aqui com o garfo na casa. Eu vou tentando abrir o corretivo com uma mão só. Socorro que vai cair tudo aqui, meu pai. Excelente, não sei o que fazer o spray, não. A gente tá me desastrado. Ai, já tinha corretivo. O corretivo não sai da vaselinha dele, não. Ô, Jesus. Nossa, eu tô furando minha... Eu furei minha testa. Não, não furei, não. Chega de furar, ela tá vermelha. Chega de furar minha testa, gente. Socorro. Aí vem com o corretivo. E passa aqui no meio. Bem no meio do garfo, ó. No meio do nariz, né? No meio do garfo. Agora vamos esfumar, né? Pra ver se o trem deu certo. Gente, esses truques estão péssimos. Eu não sei fazer truque nenhum da internet. Meu Deus, se fosse pra mim... Você salva que o meu truque tava ferrado ali aqui. Ainda passa o corretivo que mancha, né? A burra. Que mancha não, o corretivo que seca rápido. Nossa, olha a minha pele. Bom, gente. Esse teste aqui também eu não vou aprovar, não. Porque esse corretivo meu, que ele seca rápido. Eu não aprovo esse teste, não. Porque não sei. Ficou do jeito que eu gostaria de usar, não. Não vou aprovar, não. Porque não dita aparecer o meu fio no meu nariz. Aí eu tô aqui com a testa marcada de garfo, né? Porque se não der errado, não sou eu, né? Não aprovei esse. Não aprovei esse. Não gostei. Olha aqui. Nariz marcado de garfo. Nariz manchado. Não gostei. Quem misturou ele meio que o corretivo com o contorno, não gostei. Fora que tá manchado aqui, né? Do meu... Da minha sarda fake. Quer dizer, eu fiz sarda fake. Chega de truque de maquiagem, porque eu não sirvo pra fazer esse truque de maquiagem, porque saiu toda uma caganeira no meu rosto. Meu rosto tá todo manchado aqui, vocês podem ver. Mas agora eu vou pros outros truques, que eu achei muito legal e quis trazer aqui pra vocês. Eu já tô aqui ligando a minha prancha, já tá esquentando. Gente, quanto tempo que eu não ligo essa prancha? Gente, do céu, vai fazer mais de um ano que eu não ligo essa prancha, não uso prancha. Nossa, Deus. Eu não tenho saudade nenhuma, tá? Não tenho saudade nenhuma. Já tô deixando a minha prancha esquentando aqui, porque eu vou mostrar pra vocês qual que é o próximo truque. Enquanto a prancha esquenta, a gente vai assistir aí qual que é o vídeo do próximo truque. Vamos ver que truque é esse com a chapinha de cabelo. Gente, chocada. Ela passa o dinheiro pra ficar bem lisinho. E eu vi também o outro, eu não achei ele aqui pra colocar, mas eu vi um outro no YouTube, que se o dinheiro tiver bem amassado e você passar a prancha nele, ele desamassa completamente e fica lisinho. Gente, vamos fazer esse teste, vou pegar ali algum dinheirinho que eu tenho. Não sei nem se eu tenho dinheiro, mas devo ter, não é possível, né? Se eu não tenho nenhuma notinha de R$2. Peguei aqui minha única notinha que eu tenho, minha notinha de R$10, que a filha é a única que eu tenho. Nossa, que pobreza, meu parceiro. Mas enfim, gente, eu vou... Gente... Vou amassar meu dinheiro, que dor no coração. Ainda bem que é uma notinha de R$10, porque eu vi um vídeo que a menina amassava uma notinha de R$100, já que a gente não tem, então vamos amassar de R$10 mesmo. Vou amassar aqui ela bem amassadinha pra ver se realmente esse teste funcionou. Pode ver... Nossa, que dó! Pode ver que ela tá bem amassadinha e vamos ver aqui se a prancha esquentou. Não esquentou ainda, gente. Eu amava usar essa prancha aqui. Quando eu era viciada em prancha, eu amava usar essa prancha que ela deixa o cabelo, parecendo que você fez progressiva. Enquanto a prancha esquenta aqui, já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixa seu like nesse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, que eu vou trazer mais truque pra vocês mesmo. Mesmo que eu não sei fazer os truques, mas a gente tenta. Vou trazer mais truques aqui pra vocês, se vocês gostam de vídeos assim. Ativa o sininho aí da notificação, toda quinta-feira tem vídeo novo. Já me seguem nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. E é isso, gente. Acompanha lá meu dia-a-dia. Tô nao assunto da prancha aqui. Essa prancha aqui deixa o cabelo... Já esquentou aqui, ó. Parou de piscar. Ela deixa o cabelo tão lisinho que parece que você fez progressiva. Eu amava usar essa prancha. Ela é da Polishop. Ela é maravilhosa. Mas enfim, gente. A prancha tá aqui pelando. Essa prancha aqui é muito quente. E eu vou passar aqui... Deixa eu arredar um pouquinho pra trás. Vou passar aqui minha notinha de 10 reais. Gente! Gente! Chocada! Saiu até fumaça. Gente! Que medo de rasgar esse dinheiro. Gente do céu! Parece que eu tô passando prancha no meu cabelo. Olha aqui! Gente! Agora eu vou passar prancha na minhas notas todas. Gente, olha aqui. Gente, olha aqui a nota, gente. Parece que é novinha. Sem nenhuma marçada, sem nada. Chocada! Esse teste funciona! Aê! Até que fim, né gente? Um teste que deu certo. Não seja um truque de beleza. Gente, agora esse truque... Vocês vão ficar chocadas, porque eu fiquei chocada. Quando eu vi, eu falei, não. Não é possível que isso pode acontecer. E pode. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha esse truque. Eu tô chocada. Eu tô chocada com esse truque. É isso mesmo que vocês estão vendo. Milho de pipoca na prancha. Vira uma pipoquinha, gente! Gente! Chocada! Peguei os milhos aqui. Vamos ver se esse teste realmente funciona. Só que... Como que eu vou pôr o milho na prancha? Tá quente? A burra não pensou nisso. Não sei. Vamos dar um jeito. Já sei como é que eu vou pôr o milho, gente. Eu vou pegar uma pinçazinha aqui, ó. E vou colocar o milho aqui. Gente, eu tô com medo. Será que isso funciona? Nossa Senhora! Que pipoca bem fitness, né? Vai óleo, não vai nada. Ai gente, eu tô com medo. Ai gente, eu tô com medo. Gente, eu tô com medo. Ai meu pai. Nossa, essa prancha é muito quente. Vocês não tem noção. Vocês viram que tava saindo fumaça na nota. Ai, eu tô ansiosa. Deixa o milho cair. Que burra! Agora eu tô com a cena pegando do milho da pinça, gente. Nossa, eu não nasci com isso não, meu pai. Pra fazer truque não. Nossa, idiota, deixou o milho cair. Ai, quase que cai de novo. Sangue do cordeiro. Cinco anos depois. Deixa o Fred ver esse vídeo. Gastando energia pra fazer pipoca na prancha. Gente, vai virar pipoca esse menino. Tá muito com cheiro de pipoca. Falta do que fazer, né? Nossa. Ai gente, que cheiro. Eu amo esse cheiro de pipoca. Vocês gostam de cheiro de pipoca. Eu amo. Ele tá mexendo, gente. Tá interessando, gente. Eu tô ficando louca já. Eu tô alucinado com esse vídeo. Será que se eu espremi muito ele vai se transformando? Ai, ó. Eu tô deixando cair. Mas que bosta. Eu não sei fazer um truque que preste nesse YouTube. Esse não vai cair não, gente. Pelo amor de Deus. Sai, pipoquinha. Vamos, pipoquinha. Mil anos depois. O melhorzinho tá aqui, ó. Gente, eu assustei. Gente, eu assustei. Eu achei que o negócio tava pegando fogo e fez a pipoca. Pipoquinha. Gente, chocada. Gente, funciona a pipoca. Pipoca. É uma pipoca, gente. Com a prancha. Paola. Mamãe fez pipoca com a prancha. Vem ver. Gente. Eu vou comer. Será que ela é boa? Essa prancha tá guardada tem muito tempo. Mas não faz mal, não. Olha aqui a mamãe fez pipoca com a prancha. Legal, né? Não dá pra você entender nada. Não dá pra você entender nada. Não dá pra você entender nada. Mamãe fez pipoca com a prancha. Você quer comer? Quer? Não, não. Não, vou comer não. Tá suja. Mamãe fez uma pipoca com a prancha. Quer comer aqui dentro e a pipoca pulou daqui de dentro. Legal, né? Vou sem acreditar até agora. Eu achei que a prancha tava pegando fogo. Aí eu assustei, gente. Coloca o replay aí, pelo amor de Deus. Gente, eu não acredito. Ai, gente. Será que tá boa? Tem gosto normal de pipoca. Nossa. Não tem gosto de nada. Vou fazer mais uma pipocinha agora. Porque agora eu tenho uma sábado de pipoca em casa. Não é pipoqueira, mas é a prancha. Gente do céu. Vou tentar não assustar, tá? Desculpa. Gente, eu assustei porque eu juro que eu achei que tava pegando fogo. Achei que tava dando curto aqui na minha prancha. Meu recorde. Gente, chocada. Chocada. Achei que não funcionava comigo. Achei que eu não sabia fazer. Mas funciona. Sua prancha, se você tiver uma prancha em casa, ela faz pipoca. Gente, eu não quero influenciar ninguém que criança nem nada pra fazer pipoca em casa com prancha. Isso aqui é apenas um truque. Realmente funciona. Eu já tô sentindo o cheiro de pipoca e a pipoca já tá pra sair. Tô com medo. Peguei você. Ai, eu tô com medo de novo. Vou me assustar de novo. Porque foi tão repente. Eu vou assustar porque eu assusto qualquer coisa. Meu esposo me assusta toda hora aqui em casa. Eu sei que vai me assustar, mas eu assusto. Gente! Temos mais uma pipoquinha. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Gente, eu tô chocada, gente. Pipoca. Ai, gente, que teste legal. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que eu fiquei toda feliz que eu fiz pipoca com a prancha. Tá aqui as minhas pipoquinhas. Tem outro milho aqui que tava pelando que eu acabei de tirar da prancha. Foi um vídeo, assim, bem diferente que eu quis trazer aqui pra vocês. Testando alguns truques do TikTok. Alguns deram certo, como vocês viram aí. Outros nem tanto. Mas, enfim, espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham se divertido. Obrigada quem assistiu aí até o final do meu vídeo. E deixa seu like, não esquece. Se inscreve no canal. Beijos e até a próxima quinta-feira. Tchau!